Crash, nosso amor foi quente, mas agora eu tô grávido. Nem vem que não tem, que filho meu não vai ficar solto por aí sem pai não, hein? Tu vai pagar pensão, hein, cafajé. Ai, eu vou parir. Deve estar travado. Travado no lança. What the fuck? Mais um dia, mais um episódio. Victor já falou o estado que ele tá gravando nesse episódio de hoje. Travado no lança. Tá travadão no lança. Você ainda vai fazer um lança de bosta? Um lança merda? Lança de fezes? Como assim? Mano, acho que sim, mano. Ah, você fica pensando aqui, né, por causa do negócio do Gustavo. Fezes mexe com a gente. Mano, mas já parou pra ressar que esse nem é o nome dele, o nome dele é Fernando, mano. Porra. É. Mas aí que tá, mano, é... Qual que você acha que foi o erro dele da parada? Você acha que ele errou? Você acha que é a sociedade que tá errada? Eu acho que se ele... Se ele achou realmente que ele ia conseguir virar um influencer de cocô, ele tava bem errado. Influencer de cocô? Porque ele tinha só esse suí, né? O primeiro pupfluencer, tá ligado? Será que existem outros pupfluencers por aí que a gente não conhece? Tá ligado? Outros pupfluencers? Exato. Talvez. Talvez. Tipo, outro cara que tá por aí falando sobre... Porque, tipo, ele era o Gustavo Sketch, o escritor do grande livro de receitas com fezes. É, ele já era conhecido antes de mostrar o rosto até, né? Como... Exato. Ele era conhecido no universo dos cocôs. Inclusive, esses tempos que eu falei pra vocês, que teve um cara defendendo o Gustavo Sketch esses tempos, que tava se contendo pra o disso também. Ah, não, mas esse cara específico, ele falou que ele comia bosta também, né? Sim. Ah, é o que? O do pinto? Melado? É. Ele não falou que ele comia merda, mas ele falou que ele já tinha... Mas por que o Felipe Neto mandou essa? Os melados de merda. O que vocês estão almoçando aí? O que vocês estão almoçando aí, rapaziada? Então, meio-dia, tamo falando disso. Aí a galera toda almoçando o quê? Merda. Aí, porra... Em homenagem ao Sketch, né, não, rapaziada? Ao Gustavo Sketch. Nosso eterno injustiçado. Tem que fazer alguma coisa, eu acho. Calma, calma. Calma que eu tenho uma vida. Como a gente morre? Yes, baby. Yes! Puta que pariu. Nossa, a música era... Mano, eu já volto aqui. Porque eu preciso rapidão, já vem. Beleza. Não! 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 Tá, eu tenho que ficar porque o Jean morreu. Pera, eu vou ficar, então. Meu Deus. Tá na última vida dele. Tá na última vida dele. Fudendo. Mas nem... Ai, meu Deus. Tá, calma. Não, mas tá de boa. Eu acho que se eu der game over... Ah, pera. Mano, se eu der game over, vai resetar o boss. Será que o salvo é foda? Eu não sei, né? Eu nunca joguei esse. A gente contou um negócio retrô. O que ele muda? Eu acho que é baseado nos remasters. É baseado nas vidas. Que aí só dava um game over, aí voltava com quatro vidas, eu podia refazer a missão. É, vai ser isso mesmo, vai ser isso mesmo. Ah, então não é tão ruim. Não, não. Ai, rapaziada. O negócio tá complicado. Porra. Caceta. Eu acho que tu... Eu acho que eu não tenho muita saída, tá ligado? Acho que tu vai perder, tá ligado? Mas talvez se isso te ensine alguma coisa, tá ligado? Alguma lição. Não é possível. Essa é a última porrada? Me fala o que é. Me fala o que é, caviar. Vamos lá, vamos lá. Me fala o que é, caviar. Já ouvi, já comi, eu só ouço falar. Ai, que idiota! Meu Deus, calma, calma, calma. Calma. Relaxa, dá dois pulos. Não, 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 não. O quê? Caralho, mano, esse jogo é um inferno. Meu Deus, fica rossada do mundo dos games. Eu vou desculpar o jogo. Por que que tu não deu dois pulos pra cima do caminhão? Nervozou. Sei lá, mano, nervosei total. Mas é claro, eu tô num show de rock. Relaxa, relaxa. Eu tô num show de rock. Show de Truman. Ah, morre logo, Jean. Deixa eu morrer só pra gente ver o que que acontece. Ai, já morreu. Cara, não sei se eu quero. Ah, não quero. Eu queria ver, eu queria ver. Matou a mentocha ali, matou a mentocha. Essa série vai ser rápida. Com certeza. Essa série vai ser rápida. Essa série vai ser rápida. Eu sinto a rapidez dela. Mano, meu Deus. Zica! Zica! Zica moment! Zica moment! E agora? E agora? O que virou a nossa vida? Vai começar o cara do... Vai começar o boss do zero, ao invés de voltar no checkpoint do boss. Eu gastei um monte de vida nesse boss. Agora fodeu. Agora fodeu. Tá, agora eu já volto. Mano, ele tem fogo em cima dele, que é a maior referência do não poder pular em cima dele, cara. Caramba, por que eu pulei? Gostou do que tu fez, cara? Sai que foi embora, velho. Ó, mas passei essa fase aqui de... Rápido. Primeira vida foi... Caralho, é rápido, hein? Então quantas? Jesus, oh meu Deus, oh meu Deus. Mano, então, eu tenho vários assuntos que eu queria falar, mas é impossível, mano. Esse jogo não deixa... Acho que tu não vai conseguir... dialogar comigo ao mesmo tempo que tu pula por discos verdes. Primeiramente, o que que tu achou do I Show Speed? Lá vamos nós falar de streamers americanos de novo. É, tudo que a gente vê agora, né? Mano, não dá, né? É só... Vê Maria Cara, é de saber a letra. Quando que tu escutou essa música a primeira vez? Se não foi no Hitman? 2011. 2011? Primeira vez, mano. Antes dela bombar. Mas tu não acredita que eu conheci o Future Frank lá na época? Cara, já não sei, mano, o que que eu acredito ou não, tá ligado? Porque por muito tempo eu acreditei que o Gustavo Sketch... Caralho. Se divertia comendo merda, mas agora... Agora eu tô achando que as refeições dele estão muito tristes, tá ligado? Cara, mas eu acho que o mundo... O mundo tá muito chato. Não, eu acho... E aí, voltei. E é o Lins comedor de merda. Pilar, hein? O que que tá acontecendo? O mundo tá muito chato. O Jean, ele falou que o mundo tá muito chato. Porque o Gustavo Sketch não pode comer merda em paz, mano. Não, pode, ele pode, né? Não, mas é aquilo. Será que ele vai ficar traumatizado? Nunca mais vai comer merda? Cara, eu acho que a gente... Era o que eu tava falando, eu acho que... Eu acho que é possível não comer merda. Eu acho que toda vez que ele comer merda, ele vai tá triste, tá ligado? Mas será que ele não vai ser que nem aquelas pessoas que, tipo, começam a ficar triste, aí começam a, tipo, se acabar no sorvete, tá ligado? Tipo, essas séries... Essas séries, tipo... Essas sorvete são fezes. Aí ele pega as fezes congeladas pra comer enquanto chora. Cara... Nossa, com certeza. Foi mal o Gustavo Sketch, mas é impossível eu não rir, mano. Mas... Eu não tô rindo. Cara, mas eu acho que vai ser uma mudança de mundo. Mas eu tô cogitando, assim... Imagina um sorvetinho de merda. Ele agora tá pra zoar, só. Parece delicioso, né? Tipo, um chupa-chupe, assim. Tu faz um cocô, tu coloca o cocô no freezer e aí tu fica dando umas chupadinhas, assim. Tá bom, bora mudar o assunto, por favor. Agora eu quero mudar de assunto. Será que deu? Eu acho que essa foi um pouco demais, mano. Essa acho que levou um pouco longe demais. Quissá, né? Foi um pouquinho a mais. Eu só queria falar isso. Que nem fez sentido o jeito que tu usou o quiçá, assim. Como se fosse uma intervenção. Quiçá, né? Mano, quiçá, né? Já provou que tu sabe essa expressão. Aprendeu quando essa, gente? Ah, essa daí eu sei das antigas. Tá, Jean, ó. Porra, Jean, direto agora, hein? Let's go, baby. Dá um jump só. Um jump é o caceta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Dois pulos. Boa, caralho. You're gonna die, bitch! Yes! Porra! Dava pra não ter morrido, hein? É, dá pra ter passado antes, hein? Dava mesmo. Cara, afinal, bem... Tem outra máscara. Ai, é a máscara rosa! É. Ah, então eu falei mesmo, velho, no início. Essa máscara... O que que tu achou? Eu achei que ia ser só a máscara azul, pô. Não, são várias. Ah, moleque. Então, se fosse só a máscara azul, eles iam achar que é cópia do Mario Odyssey. Não faz sentido, porque eu só joguei até aí o jogo, acho. Ih, tu viu o gritinho da máscara? Eu só joguei até aí, então faz sentido a Tata. É, como se o Mario Odyssey... É, porque tem um chapéu... Não, mas esse jogo é maneiro depois. Acontece bastante coisa. Bastante coisa diferente nesse game. Vocês vão ver ainda. Ai, que legal! É a máscara rosa. Será que vai fazer o da bunda? Mas o que que tem a ver o Mario Odyssey? Mano, no Mario Odyssey tem um chapéu só. Tem um chapéu com o da bunda, mano. Ah, e o chapéu só faz um poder. Não, o que eu falei não tinha nada a ver com a cor da máscara. É, então, não. Aí o chapéu... O chapéu só tem um poder. Ele não tem vários poderes. Tem sim, tem sim, tem sim. Toma. Yes! O Mario Odyssey só tem um poder. Mas ele controla as pessoas que tem. É, sim. O chapéu, você controla personagens. Inclusive, é um jogo que é cópia de Crash of Titans, né? É verdade. Nossa, e você falou que tem várias skins. O Mario copiou o Crash of Titans e aí o Crash of... O 4? O Crash of 4 com o Mario. Não, mas não tem nada a ver com esse poder aí com o Mario. Eles pensam, será que a gente deixa só uma máscara com vários poderes? Aí eles não, aí o Mario. O pior é que esse poder azul é mesmo. Mas o chapéu só tem um poder. Não faz sentido isso que eu tô falando. Tu tá doidão. E tá vendo como tem bicho agora também, ó? Era só as primeiras. É, eu gostei desses bichinhos. Gostei desses bichinhos. É só de... Isso daí é bem Crash, uma ilha. São calangos piratas, né? É, eu não gosto daquele primeiro mundo também, não. Acho que é meio... É o mais genérico, por isso colocaram no começo. Acho que é um desserviço. Podia ter começado nesse aí, esse pain, né? Depois, botando aqui. Pois é. Tem mais cara de Crash. Esse é mais vibrante. Até combina mais com aquele começo lá que eu crashei. Ô, meu irmão da loucura! Por que caralho tu tá quebrando todas as caixas? Eu comi merda. Só fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, o jogo simplificou agora também, né? Não precisamos nem pegar as Lompas Fruits. Só bate o negócio e elas vão direto. Ah, era assim antes. Sempre foi assim. Era nada. Tu dava uma porrada, elas caíram no chão e tu tinha que ir lá buscar. É verdade, tinha que pegar. Ah, é? Só algumas... Só algumas que já vinham direto. Eu acho que era de... Aquelas que tu fica pulando várias vezes. Acho que era aquelas que tu estourava. É. Ah, pode crer. As que estouravam, eu acho que também vinham um monte direto. É, tinha umas que vinham, mas não eram todas, não. Essas de caixa, eu acho que não vinham, não. Ok, babes. O que é essa festa aí? Hum. Ela pula. Tá voltando pra Deus, né? É, eu acho que deve ter uma coisa lá em cima. Deve ter uma coisa lá em cima, se tu quebrar só a caixa de cima. Tá. Se liga. O secret. Yes. Aí, ó. Acabou. Hã? Só uma? Porra. Mas é porque... É só a caixa, eu acho, né? Ah, tá. É verdade. Quem quer pegar os 100%? Caramba, isso é igual um boss do Dark Souls 2. Shit. É verdade. Não, parece um boss do... Um boss não, um inimigo do Elder Ring. Que vem girando igual um bicho, filha da puta. Não é não? Do Caixa de Vento. Não? Que parece um... Um boneco. Um fantoche bizarro. Não? Ah, tá. Tô ligado. Por que isso demora tanto nessas caixas? Porque só não tá com a porradona e já era. Cara, tem que ser preciso, tá ligado? Tem que ser preciso. Pula duas vezes e cai na cabeça dele. Ah, tá. Eu entendi. Faz sentido. Fica calculando pra caralho. Morre ainda. Vai dar bom, vai dar bom. É o super cálculo do gênio. Cara, tem zero vidas. Ah, é legal esse mapa aí, porque ele é piratas, né? Caverna do pirata, etc. O que que te lembra? Dave Jones. Piratas. Dave Jones. Hã? Dave Jones. Eu não lembro. Aposto que o Dave Jones jogou essa fase com um sorriso no rosto. Falou os Dave Jones. Que? Dave Jones. Tu falou os Dave Jones? Ah, ele tem vários, né? Vários vídeos. Por que que você ainda tá tentando pegar todas as caixas? Ah, eu me sinto tão satisfeito. Aí, ó. Uma vidinha. Ah, moleque. Caralho, achei muito que o Gia ia falar que eu me sinto tão satisfatório. Mas ele falou certo. Eu ia corrigir ele por errado. Cara, o cara já espere que eu erro. Espere, viu? Toca a porra de rua. Toca a porra de rua. Cara, esse vídeo tá horroroso, mano. Tá todo mundo estranho, mano. Não gostei, não. Eu tô estranho pelo game bizarro. Mano, eu tive um sonho hoje que foi uma das coisas mais bizarras da minha vida. Como que foi? Ah, lá vem. Tava na retro... Não, e olha as coisas que ele já nos contou, né? Tava na retro com o Sr. Wilson. E o Vitor tava cobrando o Sr. Wilson. Olha o sonho estranho do Jean. Ele encontra o Sr. Wilson e o Sr. Wilson não trata ele que nem merda. Porque é só nos sonhos que ele falou. Que isso? Que isso? Caralho. Caralho. Caralho, Jean. Cara, eu quero muito que o Wilson venha aqui e ele fale que ele realmente tratou o Gia como merda. Igual ele merecia. Mas aí, por que que tu acha que ele te tratou que nem merda, Jean? Não, não me tratou que nem merda, não. Ele só não me notou naquele momento, né? Aí eu, como um fã ressentido... Ele só não me notou. Cara... Ai! Eu estou arrependido, porque é o momento que a zoeira toma... Porra, toma comando, né? Eu acho que até a parada aí do Gustavo Sketch é o momento... Ó, ó o que eu tô falando, hein? Que isso é histórico. O Gustavo Sketch é um primeiro passo pra gente ver que os memes machucam. BOOM! Ele come merda, Jean. Ele come merda, Jean. Mop de Mike! Os memes machucam, parça! Ele come merda e ele fazia o meme. Você veio ele chorando? Os memes machucam, mano. Não, assim, primeiramente, não é a primeira vez que a gente descobriu que fazer piadas... É, mas são os memes. Mas tu acha que é uma piada comer o cocô? Mas, assim, mas foi... Mas se bem que o que dá pena nessa história é só porque não foi ele que se expôs, né? Exporam que o cara comia bosta. Aí é mancada mesmo. É. Pô, e o Neneto tá dando 3 mil reais? É, mas ele, assim, o Felipe Neto que divulgou na época, né? Que ele comia bosta. O cara é multimilionário. O cara tá achando pouco, 3 mil reais por mês? Por mês! Ele nem trampa pro Felipe Neto. Ele ganha 3 contos por mês de graça. Tu acha que tinha que ser mais? Meu celular travou... Meu celular não, meu notebook travou até a hora. Não, mas é muito lindo do Felipe Neto fazer isso. Caralho, vai de só isso pra é muito lindo. Não, é porque eu tenho que mostrar que foi uma zoeira, né? O dia falou que ele só deu 3 mil reais. Porque, mano, eu falar que o... Sim, falou só. Mano, jogando foda-se, eu tô vendo aí que tá... É, pro GM é meio só, né? Pros milhões que o GM ganha, hein? Que isso? É meio que só, né? Que isso? Olha, se 3 mil é só pra ti, você deveria começar a comer merda. Por quê? É, tu devia mandar metade da grana que tu ganha pro Gustavo, então. É. Primeiramente, que o Gustavo nem joga games. Porque isso é metade da grana do Felipe Neto ganha. Primeiramente que o Gustavo nem joga games. Ele joga sim, que ele faz stream. Primeiramente, as receitas dele nem eram gostosas. Primeiro que as receitas dele nem deu certo. É. As receitas dele, tudo falha. Só tem fezes. Minha mãe tentou fazer, pra mim, várias. O cara comprou o livro de receita. Aí ele abre assim, ué, tá, beleza, faça a lasanha, massa, não sei o que, merda. Aí ele, porra, que receita ruim. Pô, já tô na metade. Ah, que merda. Bom, vou tentar mais uma amanhã. Deixa eu ter. Puxa o livro de novo. Sempre tem merda. Sorvete, beleza. Massa, não sei o que. Merda. Ah, merda. Imagina, ele realmente bota merda no livro. Tipo, né, ele tenta botar, tipo, um termo técnico. Ah, eu acho que tá merda. Mas ele vai tentar pra quê? Sério, vai tentar pra quê esse condeiro, tá ligado? Chega uma hora. Eu acho que... Pra que que tu quer fazer receita com o merda? Eu acho que é alimentador, de certa forma. Se tu já come cocô, por que que tu vai querer fazer receita? Não vai ficar com outro gosto. Ah, mas eu acho que deve ter um pouco de outro gosto. Bora falar disso, que nojo. Mano, o... Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, mas eu comecei a pensar aqui, tá ligado? Ah, a mãe do Jean. A mãe do Jean é tão gentil fina. O quê? Se acalma. Do nada foi citar a minha mãezinha. Ah, fodeu. O vídeo tá quebrando, não dá nem pro vídeo direito. Ah, o quê? O quê? Não, a mãe do Jean é tão gentil fina, que eu tenho certeza, mano, que se o Jean comesse merda, ela ia, tipo, fazer umas receitas maneiras pra ele. Eu ia falar, não, meu filho, tá bom. A espirra fechada de merda. É, ela ia fazer uma... Eu tenho certeza, mano. Mano, quando eu fui vegano, ela começou a cozinhar coisas veganas. Que é quase, né? Tá ligado? Que é quase comer bosta. Minha comida caga na sua. Porra, cara. Careca. É verdade, né? Porra. Esse argumento aí é potente. Minha comida caga na sua. É potente, cara. A comida que você come, ela tem fezes da minha comida. Bom, chacalada. Porque a pessoa caga no pasto, né? E a pessoa vai lá e come lá. Sim, mano, só repetiu a mesma coisa que eu falei com outra palavra. Mas foi de um jeito um pouquinho impactante. Mas assim, tecnicamente, se tem fezes, a comida que a gente come, come as próprias fezes com a comida que eles comem. Então, mano, é uma frescura do caralho. A gente sempre tá consumindo coliformes fecais. Tu acha que é frescura? A gente não come merda diretamente. É uma frescura do caralho, mano. Caralho, bom, é isso, né? Cara, a gente sempre tá consumindo coliformes fecais, mano. Sempre. A todo momento. Ainda mais os biólogos. Ah, é verdade. Que adoram, né? Eles cheiram peido, né? Eles cheiram peido. Chupapum. Eles adoram chupapum. Caralho. Ai, ai, ai. Eu retiro tudo que eu falo aqui no outro episódio, se eu falo de merda, não tem graça. Ah, ai, ai. Capum. Caralho, nem colhendo, mano. Por que voltar tão atrás? Cara, era só tu ter voltado. Era só tu ter voltado. É, nem precisava pular. Na hora, só tu ter ficado parado. Nem precisava. Sai. Piratas. O que é isso? Fiquei assustado com os piratas. Oi, gente. Alguém, por favor, faz um compilado das mortes mais sem sentido. Eu quero essas aí, já. Alguém bota essa aí e bota a cara do David Jones ali no nosso bicho, ele levando o seu... Ai, os piratas. Bota o David Jones, o Kroos. Eu tô me questionando agora, será que essa vai ser a pior morte da série? Caralho, já tô confundindo esse tronco, assim. Essa foi a pior. Rapaziada, deixa o seu like. A pior do Cycle eu lembro muito, porque ela é muito engraçada, cara. É aquela que tu sai do bônus e esquece, rapaziada, pra frente e começa a andar pra trás e cair num buraco. Deixa o seu like. Próximo episódio. Deixa o seu like. O G morreu três vezes no mesmo canto. Não vai ter mais mortes. De três vezes, de três jeitos diferentes. Gente, os três jeitos foi legal, mano. É bem, né? Foda, valeu mesmo por esse vídeo. Parabéns, mano. O G morreu três vezes, de 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 três E ela quer retoma na cara, e ela quer retoma na cara Entrou em modo de ataque, quando viu a urina virou burro Eu me botando chupar, rapazer é um marco sumando um beck Quando eu troco o rossolo no lado gostoso eu vou passando o cheque Vou pedir um iphone, passar maionete de pau no meu mac O iota me pegou de jeito, veio curtindo e com bate-plug Dedou meu pulo, pegou nos peitos, esse é sua diabo é the nut Star Wars com vaca, só bizarro esse skate Que não é mete a piroca em lata, esse é o J.R.C. Esse é o J.R.C. Na moral, na moral, vocês estão falando que a minha saga Star Wars Está sendo feita com brinquedos no espaço? Ah não, ah não Porra, como levo a sério o brinquedo no espaço? O ar do tério, o demérito virou palavra de lego O legal é essa saga, a peca de lego O legal é que eu mateiro no alé Enquanto o ramboyer fica só lua besta Tomei uma cantina fazendo uma festa Sem prima se imagina, tudo mais lera Quem é os bala? Esses caras não prestam Vaca espacial, grande alienígena Família Skylight, comedor de prima Bem-vindo, fudida, essa é a nossa vida Já vai deixando o seu light, jatada de leite É o hype Se for membro, parceiro tá demais E pra aceitar, como eu não digo jamais Ei parceiro, dá-te bem Do preço de um gol, sei porquê Bora cobrar esses caro-taro Que tu querendo pagar pra ver Geral querendo pegar minha mãe Isso aí é nada a ver Que olhar esse mano, dá-te bem De agora até você Ah não, aí não Não, 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 não